Com muita alegria, eu venho aqui mais uma vez mostrar para vocês esse pedacinho lindo de Aparecida para vocês e aproveitar e trazer o Evangelho de hoje. Ouça com atenção, beleza? Vamos ouvir? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga, Em verdades eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel, No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado. Mas sim, na Amã, o Sírio, quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, amigos, foi isso o Evangelho de hoje. Peço para vocês fazerem o seu comentário. E aquele que não é inscrito, que assistiu o nosso vídeo por acaso, ajuda a gente com a inscrição. Nós precisamos muito de vocês, beleza? Então, inscreva no canal, tome o sininho e dá aquele like. E a gente está aqui sempre trazendo os vídeos para vocês. Que Deus abençoe todos vocês aí. Que Nossa Senhora cubra o seu manto sagrado e proteja vocês todos aí. Tá bom? Beleza? Então, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, tchau, galera. Fui, fique com Deus amado. Tchau, fui.